Fala galera, Rafa Mito na área e hoje trazendo pra vocês a gameplay da nossa DEMBRO PES 2020 E aproveite pra deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal Se não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações e não perca mais nada sobre o mundo do futebol Beleza galera? Sem mais delongas, vamos a nossa gameplay Nossa gameplay aí maneira Com o Bayer e com a Juve, né? Vamos jogar de Bayer Dessa vez vamos mostrar pra vocês o Bayer de Munique Uniforme do Bayer, o vermelho e o branco, né? Dois uniformes bonitos aí Vamos jogar de vermelho contra a Juve Vamos mostrar aqui o plano de jogo aqui pra mostrar aqui o nosso time do Bayer O que é que nós temos aqui? Lewandowski, Coman e Gnabry é o nosso trio ofensivo No meio nós temos Thomas Miller e Thiago Alcântara Nós temos Javi Martínez Na zaga nós temos Kimmich, Ensul, Boateng e Alaba E é claro, Emanuel Neuer E aí nós temos lá na nossa reserva Beleza que agora é alemão, né? O nome dos jogadores Hernandes, Parvard e Mai Goretzka, olha o Goretzka, acho que é um cara interessante Ele cai pra 79 ali É, mas aqui seria no lugar do Thiago Alcântara, né? Thiago Alcântara, Eteu e deixa o Goretzka aí Tô liso, tô liso Renato Sanches, eu também tô liso Piadinha sem graça, Renato Sanches Will e Shabani Nós temos Davis e esse é só o que nós temos aí do Bayern de Munique Na demo do PES 2020 Beleza, galera? Sem mais delongas Já vimos aí os detalhes do time Vamos iniciar a pelota Vamos iniciar a pelota Com o Bayern Oba, vamos jogar na neve, hein? Você quer brincar na neve? Vamos jogar na neve aí com o time do Bayern Olha aí os times concentrados aí A torcida faz a festa Faz aí coisa bonita O time do Bayern Torcida do Bayern É um espetáculo à parte A torcida E o time vai brincar na neve Vamos brincar na neve É o Bayern de Munique, hein? Aí eu não sei o que isso significa não, hein? Eu acho que eu li Nós somos VAR É o VAR, cara A gente tem VAR no PES Tem VAR no PES Temos VAR no PES E aí O time do Bayern 4-1-2-3 É um 4-3-3 Só que os jogadores do meio ali O Miller e o Thiago Alcanto Joga mais avançados, né? E aí é a Juve 4-3-3 Tradicional Vai rolar o gameplay na neve Você aí do FIFA que nunca viu neve Olha a neve Vai começar a pelota É É Bye, Juve Já começa aí Dando a costa aí Lewandowski Aí o Papai Cris Olha o perigo Boa roubagem de bola Olha o lance Passou, hein? Robert Lewandowski Faz uma pressão ali Vou colocar a bola aí Salva a pelota O Bayern é um time um pouco lento Sim, é um time um pouco lento Opa Falta É tudo o que quer Não, não faz falta Foi impedimento Lewandowski Chamaram o VAR Chamaram o VAR O PES tem VAR Ó, o Lewandowski Fez o pivot muito bem O Lewandowski Aí o Miller Não conseguiu fazer o acionamento ali Aí o Trabalha a pelota Aí o Cristiano Tentou fazer uma Uma mitagem Não conseguiu Cara, um monte de Passos complicados Olha a chance Olha a chance Muito em cima Olha o Lewa Olha o Lewandowski Dentro da pequena área O Lewandowski É, deram falta? Foi? Foi nada não Deram o juiz Deram falta? O juizzinho do PES Aí deu falta Perigo de gol Deu perigo de gol Tem perigo de gol No PES, galera Tem perigo de gol No PES Ai meu Deus Papai Ronaldo Olha o perigo Olha o perigo Tira 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 lá a pelota Ela vem Papai Ronaldo De novo Boa Aí o Tomás Miller Aí vem o Gnabry Partiu Gnabry Na Gnabryagem Olha o lance Puleva Um lance bonito Para o Lewandowski Termina o primeiro tempo Zero a zero Para o Bayern de Munique Zero para a Juve Aí a neve Que bonito Olha o Bayern domina O Bayern domina E vamos ao segundo tempo Aí o campo de força Normal do PES Aí o Cristiano Vem trazendo para dentro Olha o perigo Aí vai dar pênalti O juiz não dá pênalti Se fosse fora da área Eu tenho minhas dúvidas Escorregou Que bacana Escorregou na neve Os times estão brincando Na neve Não foi nada Fera Não foi nada Não é assim Vou botar o Goretzka No lugar do Miller Goretzka Leon Goretzka Thomas Miller Tentou 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 dar o bote ali Javi Martins Javi Martins Ih, lançamento feio Olha a chance Olha o Mazzucchi Cristiano CR7 Olha o lance Da Juve Defendeu Noia Noia Grande defesa Do Noia Está vendo o Thiago Alcântara Aí Grande defesa Do Noia Dentro das traves Ali Olha o lance Olha o gol Olha o gol Olha o gol Tira Daí Mais uma vez A impressão Da Juve No final do jogo Abre ali Para o Alaba Não Não era o Leva Que é Falta de Só dá falta A mim O Juizão Olha o perigo Já vem o Kimmich Boa bota Lá do Kimmich E aí Termina no meio do campo Mais um 0x0 Aí De Baia De Juve A Juve Teve uma chance Mais clara No final do jogo A Juve Teve uma chance De destruir o Baia E O futebol É assim Galera Do nada O time vai lá E faz Aí a Juve E E Baia E era isso Eu queria trazer Para vocês Galera Essa gameplay Do Baia De Munique Da demo Do PES 2020 E aproveite Para deixar aquele Like moroto Se você gosta do canal Se não é inscrito Se inscreva E ative o sino Das notificações Não perca mais nada Sobre o mundo Do futebol Beleza galera Um forte abraço E até a próxima Mitos Falou Dos Legenda Adriana Zanotto